Chefes com estrela Michelin a trabalhar em Portugal viajam pelo melhor da nossa mesa. Quando tens uma queres duas, quando tens duas queres três, faz parte. Estrelas que vão a brilhantar o céu de qualquer boca. É um momento mágico, onde as coisas podem correr muito mal, mas quando correm muito bem são para a vida. Esta semana, João Rodrigues. Fundamental para se gostar de cozinhar é gostar de comer, senão não há paixão dentro de cada um. Mesa portuguesa, com estrelas com certeza. Vamos mais a experimentar. Quarta-feira logo a seguir ao telejornal na RTP1.